Oi gente, aqui sou eu mais uma vez trazendo aí um vídeo relacionado à beleza exterior. Por isso que eu tô até aqui no meu banheiro, porque a maioria dos meus produtos eles se encontram aqui. E hoje eu queria fazer algo bem prático. Hoje eu queria mostrar pra você como você poder fazer aí uma limpeza mais profunda da tua pele usando uma máscara que eu já apresentei ela em outro vídeo, a tão conhecida máscara de carvão. Carvão ativo, que remove realmente todas as impurezas dos nossos poros, deixando eles super limpinhos. Inclusive pra quem tem problemas aí com oleosidade de pele ou com espinhas, cravos, maravilhosa. Então vamos lá, pra não demorar muito tempo. Só que logo após eu fazer essa aplicação da máscara de carvão, a gente vai ter que esperar aí uns 20 minutos. Lógico que eu vou cortar o vídeo e voltar depois. Logo em seguida, eu quero também, se der nesse vídeo, já gravar a hidratação profunda. Porque após uma limpeza profunda, é importante que a gente hidrate também profundamente. Aí eu quero mostrar pra vocês como vocês aplicarem essa aqui, essa máscara de hidratação profunda da linha Repair, a linha mais da pele adulta, que é muito cheia de vitaminas, tudo que a pele necessita e realmente faz assim uma hidratação maravilhosa, a nossa biocelulose. Tá bom? Então vamos lá, vamos tentar começar já. Só que antes de eu iniciar com a máscara, eu estive trabalhando hoje pela manhã, aqui já é a tarde, e eu tenho que logicamente remover. Eu tô com uma maquiagenzinha bem leve, eu tô aqui com um CC Cream, um pó, eu sou com um rímel, né? E nós temos que tirar essa maquiagem pra poder hidratar a pele. Então, já vou apresentar a vocês, cadê, cadê, cadê? Aqui, o nosso Make Up Inferno, removedor de maquiagem da região dos olhos. Eu já tenho bem pouquinho, ó. Aqui tá ele. O removedor da maquiagem dos olhos da Mary Kay. Eu já dei uma agitadinha nele, geralmente quando ele tá cheio, porque eu uso muito, uso todo dia. Então você vê assim que ele tem uma diferença como se fosse de duas substâncias separadas. E realmente é, porque ele faz aí a remoção tanto da maquiagem permanente, né? Uma maquiagem que fica aí 24 horas por dia, como também uma maquiagem mais leve. Por isso você precisa agitá-lo antes de usar. Aí ele fica assim, parece um leitinho, ele não tem óleo. Esse que é o bom. Hidrata, realmente, limpa de uma forma bem suave, sem prejudicar os nossos olhos. Vamos lá? Então vamos começar por isso. Então, a gente abre ele, pega um algodãozinho, esses algodãozinhos assim, aplica o produto, coloca no olho e dá um tempinho, gente. Um segundinho, tá bom? Um em segundinho. Vamos lá? E logo em seguida, pode fazer o movimento aí, né? Pra lá e pra cá. Eu também tô com um pouquinho de correção de sobrancelha. E ele vai tirar toda essa maquiagem. Olha lá, gente. Né? A maquiagem que está aí nos olhos. Tem que fazer um bocão, né? Pra tirar a parte de baixo. Ok? Olha lá. Eu já aproveito o mesmo paninho, mesmo algodãozinho, quer dizer. Dou mais uma umedecidinha, aplico mais uma vez e limpo mais uma vez. Pra ficar bem limpinho mesmo, ok? Por que que não faz isso com o sabonete, Mara? Porque com ele é muito mais fácil não ficar lambuzando o rosto. Já imaginou? Com o sabonete, você vai pra lá e pra cá com o sabonete, vai ficar tudo sujo, preto. Seria horrível. E assim fica só na região do olho. Não arde os olhos, porque ele é super delicado. Gente, ele é maravilhoso. Ok? O olho já tá limpinho. Agora eu vou pegar um segundo. E vamos fazer aí o outro olho. Vamos lá. Depois eu vou ver se eu consigo cortar isso que vai ficar tanto tempo. A mesma coisa, gente. Segundo olho. Espera aí uns segundinhos. Ok? Conta aí até 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a mesma coisa. Retira agora, né? Suavemente aí a maquiagem do teu olho. Olha lá, gente. Sai super bem. Tirar aqui também da sobrancelha. Que ela também tá com correção. Inclusive tem que fazer a sobrancelha, gente. Faz o bocão. Tem porque tem que fazer esse bocão. Mas você pode esticar a pele. E foi. Olha lá. A mesma coisa. Foca só mais um pouquinho. E faço mais uma vez. Agora não precisa demorar, porque já tá quase tudo removido. Aí, gente. E os olhos estão limpinhos. Ok? Agora a gente vai pra face. Inclusive eu tive... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Deixa eu colocar aqui. Um protetor pro meu cabelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito que bem. Então os olhos já estão limpinhos. Agora, lógico. A gente tem que limpar a face. Pra limpar a face, eu já mostrei pra vocês alguns sabonetes faciais. Que eram os kits da Mary Kay de acordo com a tua... Com a tua pele. Também com a tua idade. Né? Então, olha. Eu tenho aqui dois sabonetes faciais. Tem mais, gente. Tem quatro. Mas, de acordo com a minha idade, eu tô aqui com o 3D. E tenho também o da Repair. São dois sabonetes faciais maravilhosos. Eu uso os dois. Né? Aqui, pra garotas aí, mulheres, a partir dos seus 25. E aqui, a partir dos 50. Gente, são os dois maravilhosos. Vamos pegar aí o 3D. O que a gente faz? A gente umedece aí um pouquinho a pele, ok? Vou colocar esse cabelo pra trás. Umedecemos aí um pouquinho a pele, gente. E colocamos. Não precisa muito. Não precisa muito. Põe um pouquinho assim na mão. Faz uma espuminha na mão, em primeiro lugar. e depois vai pra pele, ok? Os olhos não precisa, porque lógico que a gente já... já fez a limpeza. Você pode fazer essa limpeza com as mãos, como eu tô fazendo agora. ou... Vou mostrar já pra vocês. Você pode usar um acessório maravilhoso, que eu quero fazer um vídeo só dele, que é a nossa escovinha, pra fazer a limpeza diária aí da pele. Já vou mostrar pra vocês. que é aqui, ó. Ela é maravilhosa. Gente, maravilhosa. A escovinha da Mary Kay, pra fazer agora uma limpeza melhor da pele, ok? Ela vai removendo já, muito bem. A impureza, gente, ela é com vibração. Você vai passando e ela vai vibrando e fazendo esse trabalho, assim, ó. E removendo dessa forma toda a maquiagem da sua pele. Ah, mas eu não uso maquiagem, Mário. Mesmo assim, senta pó, a oleosidade natural da pele, que também, né? Pronto. Acabou a minha energia? Não. Ah, deixa eu logo dizer, você pode colocar, tem que carregar, tá bom? Até, ó, ela desligou, não tá carregada. E demora, viu? Pra descarregar. Você carrega ela tanto como você carrega o teu celular. Não precisa mais que um minutinho. E olha lá, gente, olha quanta quanta maquiagem saiu ainda. E você lava ela normal, tá bom? Agora, tanto que você pode retirar com as mãos, com a água, ou você usa uma toalhinha. Eu gosto, deixa eu pegar uma aqui, de usar uma toalhinha. São as toalhinhas aqui de limpeza facial. que eu acho mais fácil. Aí, gente, já removi todo o sabonete. E daí, Mara? Tá pronto? Tá pronto. Eu já retirei toda a maquiagem do meu rosto. A pele já tá limpinha. Mas eu disse que eu queria fazer uma limpeza profunda. Não essa limpeza diária. Isso aqui é uma limpeza diária. Todos os dias a gente faz. Só que pra gente fazer agora uma limpeza mais profunda, a gente vai usar a nossa máscara de carvão. Como é que eu uso, Mara? Você pode aplicar com os dedos, pode aplicar com o pincel. Eu vou aplicar com os dedos dessa vez. Vou mostrar pra você. Precisa de uma boa quantidade, gente. Não é como um creme. Eu acredito que mais ou menos a gente vai virar e vai cair assim, ó. Uma boa quantidade. Como se fosse duas ervilhas grandes. E começa, gente. Distribui ela. Espalha, gente. Vai espalhando, tá bom? Vai espalhando ela por todo o rosto. Só não nos olhos, lógico. Olha lá. Narizinho. Sobe lá. A testa, principalmente a testa. Meu espelho tá aqui, tá? Por isso que eu tô assim olhando um pouquinho pra cima da câmera. Maravilha. Principalmente nessa área, né? Que a gente tem aí queixo, testa. São as partes mais oleosas que nós temos. Por isso é muito bom a gente passar e ela vai retirando esse excesso de maquiagem. Gente, pronto, ó. É fácil. Tem gente que fala ai, não tem muito tempo. Gente, é rápido. Olha aí. É muito rápido. Foi. Se você quiser usar um pincelzinho, usa. Mas nem há necessidade. Tá vendo? Aí. Maravilha. Ok? Agora é assim que eu apareço. Lindo, né? Maravilha. Gente, agora a gente tem que esperar 20 minutos. Ela começa a secar. Depois eu mostro pra vocês como é que ela vai estar. A gente vai dar uma pausazinha aqui. Vamos dar o intervalo que já foram 12 minutos. Não quero que fique tão longo esse vídeo. E já, já a gente volta. Vai lá, descansa, senta um pouquinho. Pega aí um livro, mas lava as mãos antes. E descansa um pouco. Dá um tempo pra máscara poder trabalhar. E já, já a gente volta. Tá bom? Até daqui a pouco. Oi, gente. E aí? Agora já se passaram 20 minutos. Dá uma olhada. É muito engraçado. Resseca bastante, assim. Porque ela tá puxando. A máscara puxa toda a impureza. Aí dá essa impressão, assim, ó. Agora tá bem sequinha. É que meu dedo molhou aqui. Mas ela tá bem sequinha, gente. Bem sequinha. Tem que esperar secar bem assim mesmo. Enquanto ela seca, ó. Ela vai retirando toda a obesidade da pele. a impureza. E assim fica. Agora tem que limpar. Tem que remover. Você pode remover ela como você quiser. Você pode jogar a água e limpar. Ou usar, assim, como eu disse, né? Uma toalhinha. Eu peguei aqui e remover, ó, gente. Ela sai super fácil. Ok? Ó lá. Ela sai super tranquila. Retira ela todinha, tá bom? Ó lá. E vai retirando. Vou até dar uma pausa aqui. E volto já já. Depois estiver tudo limpinho. Dá uma olhada. Aí, gente. Agora eu já removi toda a máscara, tá bom? A pele parece que fica tão levinha, tão gostosa, tão suave. Mas a gente tem que continuar agora hidratando. O que eu quero fazer logo em seguida pra você? Depois que eu já removi, né? Com uma toalhinha só com água mesmo. Eu gosto de passar essa água tônica da Mary Kay. É maravilhosa. Da Time Wise. É ótima, gente. Ui! Derrubei. Tá bem que não quebra. É plástico. Por que? Por que eu faço isso? Porque a água tônica ela tem a função de refrescar ainda mais a pele. E se ficou algum restinho de máscara vai ser retirada também. Além de tudo ela dá uma leve aniviada nos poros. A máscara de uma certa forma abriu e limpou. E ela reduz um pouquinho os poros e deixa assim com uma aparência mais suave, mais refrescante e também bastante umidade você consegue dar pra tua pele. Então vamos lá. Passamos aí a água tônica. Ela é uma delícia principalmente no verão, gente. Mas eu uso direto todos os dias. depois da limpeza eu sempre passo a água tônica pra se ficou, né? Pra tirar o restante de qualquer pouquinho qualquer resíduo aí do sabonete ou da máscara sai tudo, gente. Aí eu sei que a minha pele está realmente limpinha. Olha lá. Nem tá tão sujinha mas saiu um pouquinho ainda. Bem pouquinho bem suave mas ainda saiu. agora eu sei a minha pele está completamente pronta pra receber a hidratação. Ok? Eu vou parar com esse vídeo por aqui e vou fazer mais um segundo vídeo aplicando daí a máscara biocelulosa porque senão vai ficar um vídeo muito longo a gente já tá aqui quase 20 minutos de vídeo. Então agora eu encerro aqui pelo menos você teve aqui alguns produtos teve a oportunidade de conhecer alguns produtos Mary Kay Mary Kay quais os produtos Mária que você usou? Só pra relembrar a primeira coisa que eu usei foi o removedor de maquiagem da área dos olhos logo em seguida eu usei um sabonete facial pra retirar toda a maquiagem da minha pele da Time Vals em seguida eu apliquei a máscara de carvão pra fazer aí a limpeza profunda da pele e depois que eu removi a máscara eu apliquei na minha pele a água tônica e a minha pele gente ela tá completamente limpinha agora eu poderia finalizar com o creme seja do dia seja da noite encerrava por aqui ou eu dou esse trabalho mais profundo na pele que é o que eu vou fazer no próximo vídeo pra mostrar pra vocês aplicando aí uma máscara de hidratação da pele ok? espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou compartilha lembrando que todos esses produtos você pode adquirir conosco com as irmãs nascentes basta que você entre em contato conosco nós somos lógico revendedoras também dos produtos que fazemos aqui a demonstração revendedoras Mary Kay aqui no projeto de coração pra beleza interior e exterior um beijo no coração de vocês fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo hahaha Tchau.